Vou voltar aqui, porque tá muito massa isso aqui, peraí. Peraí, apresentação dos atletas e tal. É, eu tô achando que isso é a sala de aquecimento mesmo, viu? Bicho, não sei se esse evento vai ser Covid-0, não. Oh, mas tem palmeirinhas, tá vendo? É, deve ter um, um, aqui ó, isso aqui ó. Isso aqui é um tubo de água em gel em cima de um tamburete, que é pra mostrar que o evento tá seguindo todos os protocolos. Olá, sou o Vitor Pereira, coordenador do curso Weightlifting e Faisportes Brasil. E vamos para o primeiro dia de atividades do Campeonato Pan-Americano de Levantamento de Peso. Comentaremos hoje as provas do dia 19 de abril, primeiro dia de atividades, que são 45kg feminina, 55kg masculina e 61kg masculina. A prova de arranco da 45kg feminina foi vencida por Cecil Kyle dos Estados Unidos, com a vantagem de apenas 1kg da segunda colocada, a mexicana Diana Chay. O bronze vai para Viviana Munoz, também do México, e os pesos levantados pelas atletas foram 70, 69 e 65kg respectivamente. Cécil Kyle vence também o arremesso e desta vez com folga, arregando 96kg contra os 86kg de Diana Chay. O bronze é de Viviana Munoz, com 84kg. O bronze é de Viviana Munoz. No total, vence Cecil Kyle, com 166kg, prata para Diana Chay, com 155kg e o bronze para Viviana Munoz, com 149kg. Arranco vence Cecil Kyle, com 70kg. Em segundo, Diana Chay, com 69kg. Em terceiro, Viviana Munoz, com 65kg. Arremesso vence Cecil Kyle, com 96kg. Em segundo, Diana Chay, com 86kg. E em terceiro, Viviana Munoz, com 84kg. Vence a prova do arranco o atleta dominicano Jason Michel, arregando 105kg, empatado com o segundo colocado Miguel Soares, da Colômbia. O bronze vai para José Pox, do México, com 97kg. O arremesso foi vencido por Miguel Soares com 137 quilos, novo recorde pan-americano. Prata para José Pox com 133 e o bronze para Jason Michel com 132. Resultados. No total vence Miguel Soares com 242 quilos, em segundo o Jason Michel com 237 quilos e em terceiro o José Pox com 230. No arranco, ouro Jason Michel com 105 quilos, prata para Miguel Soares com também 105 quilos e bronze para José Pox com 97 quilos. No arremesso vence Miguel Soares com 137 quilos, prata para José Pox com 133 quilos e o bronze vai para Jason Michel com 132 quilos. Francisco Mosqueira da Colômbia só precisou de duas tentativas no arranco para vencer com 124 quilos. Prata para Luiz Garcia da República Dominicana com 122 e bronze para Otto Onyate de Cuba com 120. Prata para Luiz Garcia da República Dominicana com 122 quilos e o bronze vai para o também cubano Arlecán. Caldeirão com 155 quilos. Prata para Luiz Garcia da República Dominicana com 122 quilos e o bronze vai para o também cubano Arlecán. ... Resultados. No total vence Francisco Mosqueira com 280 quilos. Em segundo, Otto Oniade com 276, e em terceiro, Arley Calderon com 274. Arranco, ouro Francisco Mosquera com 124 kg, prata Luiz Garcia com 122, bronze Otto Oniade com 120 kg. Arremesso, ouro para Francisco Mosquera com 156 kg, prata para Otto Oniade com também 156 kg, e bronze para Arley Calderon com 155 kg. Quebra de recorde pano-americano já no primeiro dia, hein? Não esquece de acompanhar o asiático com a gente também. Curte, compartilhe esse vídeo, e a melhor cobertura de LPO da América Latina está sendo feita aqui nesse canal. Dois campeonatos continentais simultaneamente. Um abraço e uma boa noite.